Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com Tudo bom com vocês? Já perceberam aí? O nome desse vídeo é o que vocês já viram em cima, o vídeo diferente. Por quê? Porque eu vou utilizar esse vídeo e não vou falar, não vou ensinar nada de eletrônica. Vamos falar de eletrônica, mas não vou ensinar nada sobre eletrônica, não vou deixar um projeto feito, não vou deixar um esquemático pronto. Por quê? Eu decidi gravar esse vídeo, pessoal, para que vocês me conheçam um pouco mais. Já são mais de 200 vídeos, já são mais de 200 artigos no nosso blog eletrônica-para-tudo.com Já são mais de 18 mil inscritos no Instagram e outras mídias sociais, até o LinkedIn. Bom, pessoal, resolvi gravar esse vídeo pelo seguinte. Eu recebo e-mails diariamente, inclusive eu estou gravando esse vídeo porque eu recebi um e-mail que simplesmente eu achei que foi o gatilho para esse vídeo. O que acontece? Eu recebo e-mails diariamente do pessoal falando assim, Rodrigo, dá para me ajudar? Rodrigo, dá para fazer? Rodrigo, olha esse projeto? Rodrigo, faz esse projeto? Pessoal, é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou desempregado, eu sou desempregado. Como essa cambada de brasileiro, eu também estou. A diferença é que eu tenho um ofício na eletrônica. Então eu presto serviço de consultoria, eu dou aula de eletrônica, eu dou aula particular para poder pagar o meu aluguel, pagar a minha alimentação, pagar o meu transporte. O que eu quero dizer para vocês é, não é fácil. O conteúdo que eu gravo aqui para o nosso canal, os mais de 200 vídeos que muitos deles foram gravados a altas horas da madrugada, vocês já viram, basta olhar lá o osciloscópio a hora, ou a hora que muitas vezes eu vejo o relógio e falo. Bom pessoal, isso aqui não é chorando miséria, mas é como para vocês o seguinte, eu preciso também trabalhar, prestar consultoria, dar aula para sobreviver. Quando eu recebo um e-mail da pessoa pedindo uma ajuda, eu raramente nego ajuda, mas muitos não querem a ajuda. São mais ou menos aqueles alunos que falam assim, professor, como é, dá uma ajuda, como é que eu resolvo essa conta? E querem que o professor vá lá e faça a conta para a pessoa. Pessoal, de todos os e-mails que eu respondo, dando o valor da minha hora para prestar consultoria, eu, um, recebi um feedback dizendo, ok, eu vou querer. Da grande maioria, nenhum. Sabe quantos reais esse YouTube paga para o Rodrigo, para o eletronicaparatodo.com? Zero, pessoal. Zero. Se vocês olharem os canais de games, os canais que falam um monte de abobrinha, o canal que o cara bota a bunda para fora e vai rebolar, tem um milhão de seguidor, tem 100 mil visualizações e o cara está ganhando dinheiro. Agora, canais específicos como esse aqui de eletrônica, quantos aí na tua vizinhança você conhece que estudam eletrônica? Já é difícil na vizinhança, né? No teu bairro, no teu condomínio. Então, pessoal, um canal específico com esse assunto específico de eletrônica, tem esse numerozinho de inscritos aí. Ah, Rodrigo, mas tem canal que tem 900 mil inscritos. Quanto tempo ele demorou para ter 900 mil? Segundo, se ele estivesse fazendo um canal de bobeira, botando uma melancia na cabeça, deveria ter 5 milhões. Então, eu não estou aqui para denegrir outros ou falar bem do eletrônica para todos. Eu estou aqui para dizer o seguinte, muitos não sabem porque nem leram lá no blog, quando eu boto assim, sobre mim, para saberem quem sou eu. Mas o pessoal não sabe o quantos anos eu tive que estudar para poder conseguir hoje, resolvi criar o blog, a aula, o assunto, o vídeo. Não é questão nem do tempo de estudo, porque tem gente aí que vai dizer que é pós-graduado, que é pós-doutorado, que é quase que um semideus. Bacana, tá? Mas semideus, o lugar, talvez não seja nem aqui nesse canal e nem assistindo esse vídeo. Agora, as dificuldades da escola ser paga pelo pai, pela mãe, quantas horas eu fiquei fora de casa. Muitos não sabem, mas eu tive uma primeira esposa, tá? A qual eu tenho um filho e que foi embora de casa, simplesmente abandonou. Ah, Rodrigo, você não mora em Manaus? Ela foi embora de Manaus. Um belo dia ela abandonou Manaus, tá? Deve ser porque eu estudava muito e não tinha muito tempo para ela, qualquer coisa que ela julgou e foi embora com o meu filho, tá? Então, uma série de fatores para receber e-mail dizendo, ah, me ajuda aí, me ajuda aí. E quando você responde dizendo que não tem como ajudar ou então dando o caminho das pedras para a pessoa, a pessoa ainda reclama, dizendo que queria o serviço mais bem feito, ou queria uma dica melhor. Bom, pessoal, eu acho que isso aí se chama egoísmo. Eu acho o seguinte, nós brasileiros estamos muito acostumados a tudo na mão. Então, ah, eu venho para o vídeo, mas eu quero ver o projeto, eu quero ver o código, eu quero ver, até se duvidar, o Rodrigo vem na minha casa e ligar para mim. Pessoal, vamos tentar ser justo. E tem um detalhe muito importante, não sei quem acredita em Deus ou não, mas eu creio. E eu digo para você o seguinte, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, não vai ser eu que vou conseguir. E não me proponho também a agradar todo mundo. Se você que já é inscrito, se você que não está gostando do vídeo, se você quiser se desinscrever do canal, vá em frente. Porque como eu sempre faço nas minhas orações, que Deus tire do meu caminho aquilo que não presta. E para ter só gente, como esse governo que quer gente na teta ficar mamando, não, pessoal. Vocês também têm que me ajudar. Eu já botei aí o canal do Apoia-se, já coloquei o PagSeguro. Sabe quantas doações a gente recebeu desde 2017 até hoje no PagSeguro? Zero. Literalmente, eu tenho recibo? Zero. Eu pego o extrato e boto o público para vocês. Ah, e no Apoia-se, um contribuinte, que o nome dele é Silvio, ele contribuiu por uns três meses, mas parece que não conseguiu mais contribuir, mas essa pessoa, o amigo Silvio, contribuiu com 15 reais mensais. Então, deu em três meses uns 40 reais. Será que você paga a sua conta de luz assim? Ou será que os que assistem esse canal, que eu sei que não, porque a maioria que assiste esse canal está na faixa etária que eu estou, dos 30 aos 40 anos. É a maioria. E o público feminino do canal é zero, segundo o YouTube. Bom, será que você, então, não tem conta para pagar? Será que você presta serviço gratuito? Muitos colocam preço no serviço dos outros, como... Ah, Rodrigo, mas para você trocar um fusível, abrir a máquina e limpar, custa quanto? Ah, isso é muito caro. Eu faria por 30. Então faça. Eu recebo e-mail dizendo... Ah, mas é só um projetinho, que deve durar um dia para você que sabe. A pessoa pré-julga que eu sei. Então a pessoa já automaticamente diz que eu vou saber, por isso eu tenho que fazer em um dia e por isso eu vou cobrar menos, porque eu vou fazer mais rápido. Pessoal, seja justo, olha para você. Você faz isso? Ou você vive às custas do pai e da mãe ainda, para você poder não se preocupar que tem que apagar a luz, que tem que apagar a água? Bom, pessoal, essa é a questão. Então, eu falo, estou disposto e vou continuar recebendo vários e-mails. Vou continuar recebendo no YouTube aqui. Para quem acompanha o canal sabe, não tem um comentário que passe em branco. Eu respondo a todos. Vários canais aí eu assisto, o inscrito está lá falando, se esgoelando, ninguém dá mínima atenção. Tem outros aí que criam gambiarra, tá? Ou, sei lá qual o nome de coisa mal feita. E aí um monte de gente, ah, quer gambiarra? Se você quer gambiarra, você ainda está no canal errado. Isso aqui não é gambiarra. Ou a gente faz, se mostra porque fez e com um conceito escrito e teórico, ou então você está no canal errado. Para quem não gosta de estudar, esse canal também é errado, pessoal. Pode ir, procura outros. Como o YouTube é gratuito, tudo é gratuito, né? Vocês, todo mundo quer coisa gratuita, então procura conteúdo de qualidade gratuito. Vai encontrar um monte. Mas, igual a esse, não vai encontrar. Não porque esse é melhor, mas porque esse é diferente. E o nome desse vídeo é justamente esse. Ou vídeo diferente. Quer mandar e-mail, quer mandar o teu blog, quer falar... Ok. Mas leia, pesquisa um pouco antes. Olha para o link. Eu vejo aqui que para muitos eu deixo o link com o caminho das pedras. E eu faço pelo bit.ly.com. Eu tenho toda aí uma estatística de quem acessou o link. Muitas vezes nem aquela pessoa que perguntou se propôs a ler o link. Mas já vai lá reclamar dizendo que queria o projeto pronto. Pessoal, eu não vou dar projeto pronto. Todos os projetos que estão nesse canal e no blog estão prontos. São mais de 400 juntando os dois meios. Tanto o site quanto o blog. Fora o Instagram que tem várias prévias. Então, sejamos justos, ok? Porque o Rodrigo é transparente. Olha para cá e veja aqui. Então, todo mundo tem problema na família. Todo mundo tem problema financeiro. Tem um monte de gente desempregada que é o meu caso. Eu não tenho um emprego fixo. Eu não tenho uma carteira assinada onde eu receba 3, 4, 5, 10 mil reais por mês. Nem mil para poder falar assim. Hoje eu vou parar e vou gravar vídeo. Para quem não dá valor aos vídeos é porque nunca sentou para gravar. Senta, pega uma câmera, pega o teu celular. Grava um vídeo falando alguma coisa útil para alguém daquela tua área. Depois vai editar. Depois vai procurar uma internet que consiga subir 2, 4 gigas de vídeo para o YouTube. Depois vai botar uma descrição. E depois vai falar assim. Vamos ver. Então, pessoal, era esse recado que eu tinha para dar. Muitos estão desagradados ou ficaram agora? Ok. Era essa a intenção. Porque quando eu falo a verdade, você escuta a verdade. E como diz o presidente, que não sou puxa saco, mas é uma coisa bíblica. Eu já falei que eu creio em Deus. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Se você está aqui, apoia, contribua, auxilie, ajude. Veja comentário e também fala lá para o teu colega. Porque somos ou não colegas de profissão. Se você não está aqui para ajudar em nada, só está aqui para sugar. Bom, esse não é um canal para você. Procure os outros porque tem muito por aí. É isso. A gente já volta. O próximo vídeo eu vou tentar fazer um projetinho novo que eu estou desenvolvendo aqui. Com uma chave alavanca, com o Arduino de novo. Faz tempo que eu não falo do Arduino nem da Roduíno. E é isso. Fiquem com Deus. Um abraço e tchau.